Nós vamos continuar conversando com o grande homenageado do Carnaval do Recife esse ano na Vasconcelos, vamos falar aqui um pouquinho da produção de discos e DVD né, Sifonias e Batuques, o que é isso aqui? Sifonias e Batuques é o CD que ganhou o Grammy Latino, tem eu tocando na água, são coisas minhas assim da minha maneira de, de evoluir pensando a minha criatividade e tal. E esse aqui? Pronto, esse taí Língua Mãe. Língua Mãe era um sonho que eu tinha, eu tempo com o meu trabalho com crianças, eu fui na África, peguei 30 crianças, fui em Portugal, peguei 30 crianças, trouxe para o Brasil, juntei com 60 crianças de Brasília, em Ceilândia, em Brasília, Chacau, a orquestra sinfônica de Brasília, 80 músicos, e fiz um concerto para o aniversário do Brasil, aí ta o registro do concerto né, mas além disso tem um documentário, eu lá na África, eu estou falando em Portugal, escolhendo a Tassilão, é o repertório, é dar de volta o que Língua Mãe é africano e português, são músicas portuguesas brasileiras que eram de lá, que desapareceram no tempo, na África por causa das guerrilhas, em Angola, Moçambique, em Portugal foi pelo tempo, e nós estamos dando de volta, e eles conhecem o Brasil, vocês sabem, são flores, são tudo músicas portuguesas portuguesas, portuguesas portuguesas, portuguesas portuguesas, e talvez isso faça a vontade de ter música, eu fui criança com música, mas eu sou, e é muito importante eu acho. E o Calunga, eu conheço Calunga, o que é Calunga? Calunga é, no dialeto banto, quer dizer, a água que separa é a mesma que junta, fala sobre a travessia do trânsito da África para as Américas, né, como tudo aqui no Brasil feito pela água, o português, o africano, e com os africanos a comida, a dança, a música, então. E o Brasil é todo desenvolvido pela costa, por causa disso, e por isso o que eu falo agora quer dizer isso, a mesma água que separa os continentes junta a cultura, né, porque a cultura é uma mistura de Europa, de África, de certa maneira a África fica sendo quase uma mistura de toda essa mistura. Agora você já tem uma herdeira, né? Diz que sua menina é melhor que você, né? É. É a Luz Morena, né? É a Luz Morena, né? É a Luz Morena, né? Pianista. É, pianista. É, ganha um concurso e tudo. Está estudando, mas eu não dou muita força para ela ficar em concursos, não, para não ter essa coisa de um dia perder e perder o jogo de cadeira, não. Isso só vai faltar. Amar a música das artes, ela é a mais imediata porque ela mexe com as emoções. Ela faz você sorrir, dormir, chorar, meditar. Ela está participando de seus shows? Não. Você não deixa. Ela não quer. Se você não quer pagar café a ela, o problema é esse. Ela participa aí do Língua Mãe, com as crianças da África, de Portugal, porque eu queria que ela entendesse, sabe, um pouco assim, do meu trabalho. São crianças carentes, crianças de diferentes nacionalidades, e são crianças, né, então é importante que ela conhecesse pessoas de outras nacionalidades. Você está morando aonde? Eu, antigamente, eu morava no Avião, mas agora eu escondo aqui no Recife, no Rosarinho. Sim, mas você andou para o Boa Viagem, porque você tinha um grupo que todo mundo diz, não, eu sou amigo de Naná, mas é sério, na praia de Boa Viagem. É, é o Gibi Aquático. É, o Gibi Aquático. Não, mas eu estou, porque eu estava reformando a minha casa lá no Rosarinho. Mas de vez em quando eu vou lá dar um... Matar saudade. Matar saudade lá do Gibi Aquático. Agora, o que é que Naná Vasconcelos houve em casa? Um pouco de tudo. Por onde eu vou, eu recebo muitos riscos, sempre meio que... Eu gosto de ouvir tudo, porque a minha maior escola foi a escola da vida. Tocar em cabaré, tocar na rua, tocar no grupo de folclores, tocar até teatro. Nunca fui em uma escola de música para aprender. Hoje eu vou para dar aula. Então, a vida, a vivência com o mundo aí fora, né? Foi uma grande escola. Hoje eu toquei com músicas de diferentes etnias, de diferentes religiões, de diferentes estilos, e me fiz uma pessoa flexível. Então, eu escuto um pouco de tudo, sabe? Eu aprendi a ouvir. E quando você escuta, aprende, desenvolve isso, você se encaixa em qualquer situação. Às vezes eu digo assim, eu toco mais quando eu não toco, quando eu estou tocando com os outros. Porque eu escuto e às vezes eu vou olhar só e só... Pronto. Aquilo faz parte da minha contribuição. Ô Naná, mas você como recifense, não se preocupa com a falta de novos frevos? Exatamente, exatamente. Os frevos são todos capiba e... É. O frevo, os maracatus que eu vou cantar agora são de capiba e tudo. Um novo vocabulário também, uma nova linguagem, né? Nós perdemos aquela poesia de vida, sabe? As coisas líricas, sabe? Que tem nas letras de capiba, os trocadilhos de Nelson Ferreira com as letras, né? Não tinha nenhum duplo sentido, né? Não tinha nenhum duplo sentido. Não, não. Era tudo muito sadio, tudo... A poesia de vida, tudo muito sadio, tudo muito... Até infantil de certa forma, sabe? Tudo muito brincalhão e tudo... Mas... Tudo... Tudo pra o bem, tudo pra alegria, pra... Você não quer ter... É, sem essa coisa de duplo sentido, é pobreza, né? É intelectual. Ô Naná, e você tá preparando aí alguma grande surpresa para esse show de abertura do carnaval? Vamos, vamos ter, sim. Eu tô muito desarmado com essa coisa. Vou começar na terça-feira próxima, visitar as nações e cada ano eu tenho que apresentar novas ideias e tudo. Eu tenho realmente que fazer uma celebração, não só a coisa de Portugal, mas também pra dar ênfase para o frevo, né? O frevo precisa ser renovado, reciclado, e para que jovens compositores, músicos, jovens compositores, tenham interesse em entrar nessa coisa. Tanto o frevo de bloco, que é lírico, tá precisando ser renovado com muitas letras, o frevo canção e o frevo de rua, né? Viva o frevo! Viva o frevo! Viva o frevo! Nós queremos agradecer a Ana Vasconcelos e dar os parabéns porque realmente ninguém merecia mais a homenagem do carnaval do Recife do que esse homem que é um orgulho de Pernambuco e que leva a nossa música aí pelo mundo inteiro. No próximo bloco, o talento da bailarina pernambucana que vai fazer parte do balé bochonho. Volte já já!